Queria começar perguntando ao senhor a respeito de uma movimentação recente, atual da CPI para a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para depor no colegiado. Ele começou a dizer que pediu informações à Polícia Federal a respeito de governadores e prefeitos e do uso de recursos para combate da pandemia feito por esses gestores. E também deixou no ar a possibilidade de que sejam pedidas informações a respeito de integrantes da CPI. Pelo que eu conversei com membros da CPI, isso foi lido internamente como uma ameaça por parte do titular da Justiça e um uso indevido da PF para intimidar adversários e investigadores. Como o senhor viu essas declarações do ministro e o que a CPI vai querer ouvir dele, senador? Primeiro, minha boa noite aos telespectadores da TV Cultura. Obrigado pelo convite. Quero cumprimentar aos jornalistas que vão estar conosco essa noite. Eu vejo como falta de assunto do ministro. O ministro precisava trabalhar um pouco mais em outras áreas que estão afetando o Brasil, como o narcotráfico, como a entrada de droga nas fronteiras, e deixar essa questão política para quem está trabalhando na CPI e que pretende apenas fazer justiça. E qual é essa justiça? É que cada brasileiro tem o direito de ter duas doses de vacina. Ele poderia procurar dar menos declarações, porque não vai intimidar ninguém. Ninguém que está ali na CPI está preocupado com a operação ou com a investigação da Polícia Federal e nem muito menos preocupado com atos que possam ter acontecido nos estados e municípios. Cada um responde pelos seus atos. Você tem todo ato, ele tem que ser uma pessoa responsabilizada. Se houve desvio de recursos, se houve desvio de finalidade, seja quem quer que seja, será feita justiça e será feita uma investigação. Então, acho que o ministro da Justiça, alguns ministros do governo do presidente Bolsonaro, poderiam contribuir para que a gente pudesse trazer soluções para o Brasil, tanto na área de saúde, trazer vacinas para o Brasil, como na área econômica, que a gente volte o crescimento e gere novos empregos para a população.